Eu sou muito perfeccionista Bom, anyways, eu tenho algumas coisas importantes pra conversar com vocês sobre o futuro do Youtube Hoje a gente não vai falar do futuro do League of Legends, mas o futuro da plataforma Que a gente gosta tanto e que a gente assiste tantos vídeos, né? Então, vamos lá! Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu gostei pra ajudar o canal Que você não esqueça de se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui E pode deixar um comentário aí pra gente conversar um pouco Eu gosto de ler todos os comentários e saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão trazendo Recentemente eu fiz um vídeo, né? Sobre o Chevy e tals, né? E eu consegui responder praticamente todos os comentários de alguma maneira E eu me senti muito feliz de saber que vocês estão pensando coisas tão legais E que vocês estão trazendo discussões tão produtivas aqui no canal Isso é uma coisa que poucas pessoas podem dizer, né? Muitas pessoas têm canal aqui no Youtube e sofrem muito com haters Ou com pessoas que não têm cabeça ou que falam um monte de porcaria Aqui no caso do laboratório é o contrário Vocês pensam muito bem, vocês discutem muito bem Vocês são 10 Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês O Youtube, ele pretende colocar duas propagandas no começo de cada vídeo E isso vai mudar bastante a dinâmica das pessoas que assistem vídeos aqui no Youtube Por quê? Pense o seguinte Você entra no vídeo e aparece uma propaganda antes do vídeo, correto? Então, agora vai ser duas propagandas em sequência Uma e depois duas Muitas pessoas vão reclamar disso, com certeza Mas a ideia do Youtube é diminuir as propagandas que passam depois, né? Por exemplo, eu aqui nos meus vídeos, eu coloco algumas propagandas no meio dos vídeos, né? E segundo as estatísticas do próprio Youtube, muitas pessoas quitam do vídeo, né? A partir dessas propagandas Às vezes, a pessoa tá achando o conteúdo legal, mas aquela propaganda é a gota d'água pra ela sair do vídeo, né? Senão ela teria assistido pelo menos mais da metade do vídeo de boas, né? Então isso é uma coisa que eu tenho, inclusive, evitado fazer aqui O problema do Youtube, gente, é que é o seguinte O sistema do Youtube, você pode colocar 100 propagandas no vídeo, entendeu? Mas não quer dizer que o vídeo vai ter 100 propagandas Porque depende de quantas pessoas estão anunciando no Youtube naquela época Final de ano, geralmente, tem muitas pessoas fazendo anúncios no Youtube Então, se eu coloquei 3 propagandas, é bem capaz que você assista um vídeo e veja as 3 propagandas Mas, por exemplo, em janeiro, é bem comum você assistir vários vídeos e não ver uma propaganda, né? Então, tipo, o dinheiro que o pessoal recebe em janeiro, fevereiro, é muito menor Do que o dinheiro que você recebe no final do ano Porque o Youtube, ele depende dessas propagandas Depende de quanto os anunciantes estão dispostos a pagar O Youtube, ele, tipo, ele não tem uma receita própria, né? Por exemplo, ele não oferece um serviço pago que você pode pagar e pronto Que nem o Netflix, né? O Netflix, ele cobra uma mensalidade E aí você não vê propaganda no meio dos filmes Mas no caso do Youtube, não Você vê propaganda no meio dos filmes justamente pra estar financiando Tanto o criador, né? Que é 60% do dinheiro da propaganda vai pro criador E 40% vai para o Youtube financiar o servidor e as coisas deles, né? O problema, meus amigos O problema é que o Youtube, ele é deficitário Essa é uma palavra difícil Mas eu acho que dá pra gente entender isso como, por exemplo O Youtube perde dinheiro todo mês Então, o Youtube é uma empresa que funciona no negativo E já vai fazer muito tempo que essa empresa funciona no negativo A questão principal é que o Google, ele não é uma empresa que funciona no negativo E ele é o dono do Youtube Mas ele mantém o Youtube, mesmo o Youtube perdendo dinheiro todo mês Porque o Youtube é a maior plataforma de vídeos do mundo E é interessante pro Google ter, né? Uma marca tão poderosa quanto o Youtube Pra poder conseguir novos negócios, né? Então a empresa Google é muito positiva Em questão monetária, né? E isso é legal pra caramba Só que o Youtube em si é uma parte que, digamos Entre aspas, podre da empresa Porque eles perdem dinheiro Eles tem que investir dinheiro todo mês no Youtube E, poxa, o Youtube já tem quantos anos? Não, o Youtube já vai fazer mais de 10 anos E ele sempre tá operando embaixo Então é óbvio que o Google, ele quer que o Youtube Comece a dar lucro Comece a funcionar de uma maneira melhor Porque se você parar pra pensar O Youtube faz um puta de um serviço pras pessoas Por exemplo, o Netflix é legal pra caramba Mas você tem que pagar pra assistir Agora o Youtube não No Youtube você pode literalmente assistir qualquer tipo de conteúdo que tiver aqui De graça Completamente de graça E se não bastasse isso Quem fez o vídeo ainda recebe dinheiro Então, pense assim Você tem uma plataforma online Onde você faz um vídeo legal Alguém assiste esse vídeo Você recebe dinheiro por esse vídeo E a plataforma recebe parte desse dinheiro também Então, tipo, o Youtube ele vem sofrendo bastante Vem mudando muito as coisas dele Pra ter mais pessoas anunciando, né? No Google Ou seja, pra aumentar o dinheiro que o Youtube recebe Pra aumentar as formas que tem de receber dinheiro Por exemplo, tem uma forma de receber dinheiro bem interessante Que eles adicionaram há pouco tempo atrás Que é o Super Chat Por exemplo, esse vídeo aqui é uma estreia O que é uma estreia? A estreia é um vídeo que eu gravei, certo? E eu coloquei ele pra passar pra vocês Então vocês estão assistindo esse vídeo em conjunto, certo? E vocês podem me dar donate Por exemplo, você pode me dar 1 real 2 real, 3 real, 4 real, 5 reais Pode dar quanto você quiser E esse dinheiro vem pra mim Vai me ajudar bastante E vai ajudar o Youtube também a continuar existindo Eu nunca reclamei dessa parcela que o Youtube cobra, sabe? No caso do Super Chat Vem mais dinheiro pra mim do que vai pro Youtube Mas o Youtube pega, por exemplo 1 real de 10 reais que foram dados, entendeu? Eu nunca reclamei Porque o Youtube basicamente mudou a minha vida Ele se tornou a minha profissão E eu entendo que, tipo Isso aqui é uma simbiose muito importante Porque o Youtube precisa de mim Pra produzir conteúdo E eu preciso do Youtube Pra ter um lugar pra produzir conteúdo Então eu não reclamo do Youtube nem um pouco E eu já fiz várias comparações do Youtube Por exemplo, com a televisão a paga, né? A televisão paga A televisão paga Ela tem mais propaganda Do que a televisão aberta Se você parar pra pensar E você paga, por exemplo 100, 200 reais pra assistir Eu não sei se você paga a televisão, né? Pra assistir Mas enfim History, esses canais aí Eles cobram uma grana preta Pra você assistir eles E ainda por cima Eles colocam um monte de propaganda Porque a cada 5 minutos de vídeo Vai ter uma propaganda de 1 minuto Aqui no Youtube não Aqui é uma propaganda de 5 segundos E agora vai ser dobrada pra 10 segundos, né? E é uma forma do Youtube se manter E de você manter as pessoas Que estão fazendo aquele conteúdo também Então parece uma coisa bem justa pra mim Mas enfim Agora vamos pra parte que vai dar polêmicas E eu tenho certeza que você vai ficar frustrado Existe uma forma de você bloquear propagandas na internet Certo? Que se chama Adblock Você pode baixar essa bagaça E aí você vai assistir todos os programas que você quiser Sem ver uma propaganda Só que aí que entra a questão Isso dá um rombo ferrado no dinheiro do Youtube Porque tem muitas pessoas que assistem, né? Eu até tenho medo de falar sobre Adblock Porque eu penso Ah, alguém vai baixar pra assistir Porque conheceu através de mim E isso vai diminuir minha receita no final do mês Mas quando eu paro pra pensar Cara, 90% das pessoas que usam computador já usam Adblock Na Twitch, pra você ter noção Recentemente O Zemerson Gamer Ele tava fazendo strings lá E o Zemerson, tipo Ele não tem uma string tão popular Ele é um cara bem famoso Conhecido na comunidade Mas ele não é tipo Caraca, o cara é o Yoda Terá 20 mil reais por mês Não, ele faz os strings dele Trabalha dele Ele ganha o dinheiro dele Se mantém Compre as coisas que ele faz Ele tem os conteúdos dele, sabe? E tipo Ele tava mostrando os ganhos dele, sabe? No Twitch E tipo Teve uns dias que bugou o Adblock na Twitch E não tava funcionando Então Toda propaganda que passava no Twitch, né? A pessoa assistia Tipo O salto era tipo O triplo do dinheiro que ele ganhava Então digamos que eu ganhei 10 reais por dia aqui Aí um dia bugou o Adblock Nesse dia eu ganhei 100 reais Entendeu? É um bagulho bem exatamente assim, sabe? Então a maior parte da galera Que assiste stream Ou assiste YouTube Usa Adblock E não tá nem aí pra isso Mas isso acaba afetando Querendo ou não O nosso dinheiro no final do mês De verdade Isso é muito difícil É muito difícil Quantas vezes eu não tive Ataque de ansiedade Porque ia chegar no final do mês E eu não tinha dinheiro, né? Pra mim pagar o aluguel Pra mim pagar as contas Pra pagar esse monte de coisa E isso aconteceu recentemente Inclusive Que foi mês passado Porque eu acabei tendo Um problema financeiro E tipo Eu literalmente não tinha dinheiro Cara E foi muito tenso Muito tenso mesmo E eu não posso fazer nada Só posso esperar E torcer Que dê tudo certo Aqui no YouTube Pra que eu receba Meu dinheirinho no final do mês De GWP Mas enfim Não tô aqui pra falar Sobre essa questão especificamente Mas As pessoas que usam Adblock Elas vão começar a ser punidas Aqui dentro do YouTube Por quê? Porque agora As propagandas Que forem passar Por exemplo Como eu falei pra você É aleatório Se você vai ou não Assistir uma propaganda Se você for assistir uma propaganda E você tiver o Zanadblock E você teoricamente Não veria essa propaganda Ela vai passar completa pra você Então Sabe aquelas propagandas Escrutas de banco? Cara Tipo É ridículo É uns 3 minutos de propaganda O vídeo é 2 minutos E a propaganda de 3 minutos Eu acho as propagandas Do iFood muito boas 5 segundos Do Uber 5, 10, 15, 20 Até 30 segundos Mas essas propagandas De banco de 30 minutos Não Já vi propagandas de 30 minutos Inclusive Mas Essas propagandas de banco De 3 minutos Eu acho isso de ridículo Não dá pra você assistir Uma propaganda de 3 minutos Até porque Você tá assistindo um vídeo De 10 minutos Aí passou uma propaganda De 3 minutos Você nem lembra O que o cara tava falando Mas enfim Então Se você tiver Por exemplo Assistindo com o adblock Passou uma propaganda Você é obrigado A assistir a propaganda Completa Por estar usando o adblock Se você não estiver Usando o adblock Você vai poder pular A propaganda normalmente E aí GGWP Então Isso vai ser uma coisa Que vai afetar bastante A skin Mas E aí vai 1 real Você só pode assistir as pessoas Começando ainda E aí vai para os criadores O YouTube Premium Mesmo que você pegue 3 meses de graça Agora Tipo A sua visualização Vai dar alguns centavos Para mim Então Você vai me ajudar A financiar o canal do laboratório A construir as coisas Que eu quero construir A fazer o canal ir para frente Então Tipo Eu acho que vale muito a pena Você pegar o YouTube Premium Atualmente Se você quiser ajudar Os canais que você gosta Porém Como eu falei para vocês No começo Tipo Não é uma coisa Tão interessante Só Não ver propaganda Ou outras coisas Porque isso é uma coisa Que você faz de boa Tipo 5 segundos Da sua vida A menos Para cada propaganda Que você assistiu Será que faz diferença Para você ter que pagar 20 reais por mês Aí eu deixo para você decidir Mas de qualquer maneira Eu imagino que o Google Vai adicionar novas coisas aí E por fim Agora Ontem Antes de ontem A gente recebeu Histórias no canal Histórias é uma coisa De celular Você basicamente Vai pegar o seu celular Vai ver lá Que tem mensagens minhas E essas mensagens São mensagens de vídeo Até 10 segundos E eu vou fazendo Essas mensagens de vídeo Vou respondendo vocês Em vídeo Vou conversando E vou fazendo essas coisas Eu estou pensando Em como que eu vou usar isso Porque eu não quero muito spam Não quero por exemplo Fazer 100 vídeos E você ter que assistir 100 vídeos meus Lá de 10 segundos Não Estou até pensando Em fazer por exemplo Algumas por dia E deletar as do dia anterior Porque o YouTube Colocou 7 dias Eu acho que é muita coisa Para um vídeo tão curto E eu vou deixar as principais Para a gente ir discutindo Falando sobre outros temas E coisa do tipo Então Lá eu já tive a oportunidade De discutir sobre anime Discutir sobre meu PC Discutir sobre os meus bonequinhos Discutir sobre as coisas Que eu estou pretendendo fazer Sobre insights De como o canal funciona Por trás E muitas outras coisas Que eu tenho certeza Que são interessantes Para vocês Que vocês poderiam Que eu não queria saber Ou até mesmo Seguir né Porque como vocês sabem Eu sou psicólogo Eu posso trazer insights Para vocês E coisas do tipo Ou conversar sobre outros temas Também Então histórias do canal Está só no celular Você vai ter que entrar no canal E ir para a aba histórias Ou você pega no hubzinho Tem todos os canais Que você assiste Uma bolinha Aí vai ter lá Um círculo vermelho Nesses canais Para você clicar E ver né Basicamente o que o pessoal Tem a dizer Isso é legal Gostei bastante Estou usando muito Inclusive atualmente Estou usando mais Do que os vídeos em si Mas enfim Essa é uma coisa Que eu quero compartilhar Com vocês E além disso né Para finalizar Tem a minha stream Que eu não fiz Sexta Não fiz sábado Não fiz domingo Também vacilei com vocês Sexta-feira Eu fui no dentista Eu acabei ficando Nossa super zoado né Ainda estou fazendo Operações Em relação àquelas Coisas que eu tinha feito No passado Eu já comentei com vocês né Que eu tive que fazer Uma operação grande No meu siso Ano passado Coisas do tipo Então eu ainda estou Indo na dentista Até agora Sério É muita coisa Mas eu gosto bastante Da minha dentista É uma coisa bem divertida De fazer de vez em quando E além disso É sábado Tiki veio aqui né E o tio Ramos também E hoje eles acabaram De ir embora Então por isso Eu acabei não lançando O vídeo desses dias Por conta disso Porque eu aproveito Para continuar um dia Com os amigos Para a gente conversar Fazer algumas coisas né E não ficar só Fechado no computador Eu acho que isso é importante né Bom Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo até aqui Você é um cara muito paciente E você é uma pessoa muito especial E eu gosto muito De saber que tem pessoas Que se importam né Eu espero que esse vídeo Tenha servido de informação Para você que gosta de informação Para você que está curioso Para saber mais sobre o YouTube Ou para você que pretende Sei lá Até mesmo fazer um canal Ou fazer alguma das coisas Que eu falei aí para você Para melhorar um pouco aí Né O nosso universo Digamos assim né Obrigadão Beijo E até depois Tchau 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 Obrigado.